Lá no rincão Que coisa boa, que coisa linda Este namoro do Arlindo com Arlinda Seguindo a gaita, sem se largar Bem grudadinho, igual casal de Tamabá A gaita velha sacudia nesse embalo E o gaúchismo dava alce pro namoro Ao ver os dois num papo declaratório Nesse murmúrio, meio riso, meio choro Era o Arlindo parecendo um galo novo Quando o Arlindo perguntava num cochicho Olha gatão, és amoroso comigo? Sou amoroso, que já virei carrapicho Que coisa boa, que coisa linda Este namoro do Arlindo com Arlinda Seguindo a gaita, sem se largar Bem grudadinho, igual casal de Tamabá Aquela noite repontou o romantismo Cada perganta encontrou o seu encosto Pois só se ouvia pelos cantos do salão Se tu quiser me namorar, eu faço gosto Foi quando a linda com o zóio de peixe morto Nesse sussurro, que cochicha e que resmunga Meu vivo arlindo, vai andar cheio comigo? Bem grudadinho, igual casal de Chamechuga Que coisa boa, que coisa linda Este namoro do Arlindo com Arlinda Seguindo a gaita, sem se largar Bem grudadinho, igual casal de Tamabá Quando o fandango terminou, foram-se embora O cavalheiro foi acompanhar seu bem Mas da família de manhã tinha saído Naquela casa não havia mais ninguém Eles entraram e sentaram no sofá Porém a linda tão depressa já se explica Nós estamos só, pode pedir o que quiser Então eu quero uma pratada de Canchica Que coisa boa, que coisa linda Este namoro do Arlindo com Arlinda Seguindo a gaita, sem se largar Bem grudadinho, igual casal de Tamabá Que coisa boa, que coisa boa, que coisa boa Legenda por Sônia Ruberti